Fala galera, aqui é o Sala Diego Diogo Não por isso, eu juro Quem fala é Diego do canal do Sala de Diogo De coisa na escola, de pega-pega Pega-pega muito Coisa E também Eu vou trazer a parte Na parte outra Mostrando a pavora Um vídeo Mostrando os segredos Mostrando os segredos As coisas que eu falo na minha escola Também em casa E deixa o like Se inscreve no canal Tem que fazer Tão muito rápido As pessoas são muito rápidas Nem que eu consigo não pegar ninguém E também ninguém consegue me pegar Porque eu sou o mais rápido de todos E galera, deixa o seu like Se inscreve no canal E ativa o sininho de notificações Não sei qual que é Se inscreve no canal Não tem prova Eu não quis E galera E aí E aí E aí E aí E aí